O vigilante e motorista de aplicativo Milo Anderson, de 33 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, foi encontrado na manhã do último sábado em Palmas. A suspeita da polícia é de que ele forjou o próprio sequestro e gastou o dinheiro do resgate. A mulher dele foi quem procurou uma delegacia para registrar o desaparecimento, afirmando que o marido não era visto desde a madrugada do dia 19, quando ele saiu de casa à noite para trabalhar como motorista. A polícia civil informou que, aparentemente, o homem está bem, sem ferimentos, e ao que indicam as investigações, ele teria forjado o próprio sequestro, a fim de obter vantagem financeira de parentes. Ainda não se sabe com o que o dinheiro foi gasto. O vigilante foi encontrado por equipes da Guarda Metropolitana de Palmas em uma chácara na zona rural de Palmas, enquanto bebia café embaixo de um pé de manga. Depois foi levado para a central de flagrantes da polícia civil, onde chegou ao gemado. Durante o desaparecimento, ele entrou em contato com a família e solicitou o pagamento de um resgate. Fotos dele ao lado do carro, inclusive, foram enviadas, segundo a polícia. O valor de mil reais chegou a ser pago. O desaparecimento mobilizou forças de segurança compostas por polícia civil, polícia militar, Guarda Metropolitana, Centro Integrado de Operações Aéreas e Corpo de Bombeiros Militar. O carro utilizado por ele para trabalhar era alugado e tinha rastreador. O veículo foi encontrado na manhã da última sexta-feira em uma área de mata, perto da TO-010. Ainda não há informações se ele teve a ajuda de alguém durante o falso sequestro. Segundo a polícia, apesar de estar comprovado que ele forjou o próprio sequestro, inicialmente não foi autuado por nenhum crime e, após depoimento, foi liberado. As investigações continuam até que seja identificada a motivação e, se configurado que o homem realmente tenha forjado toda a situação para tirar dinheiro dos parentes, poderá responder pelo crime de estelionato. Obrigado. Obrigado.